Puxa, você é um homem das cavernas legal. Sabia disso? Eu nunca me diverti tanto na vida. Eu não sabia que você cavalgava onde não... Júlio, Júlio! O que nós vamos fazer? Júlio, sou eu! Desce! Senhorita, vence! Fuja! Vai embora! Olha atrás de você! Senhorita, vence! Ele salvou minha vida, mas não sei que parar em seguida. Vamos! Por aqui. Estou perdido. Tenho ideia de onde estamos? A casa é daquele lado. Temos que continuar por aqui. Ei, por favor, pare! Se a gente voltar para o mesmo lugar, o tiranusão vai nos conter!